Oi meninas, oi meninos, mais um vídeo, modelo número 4 da coleção escolar, já tá aqui ó, liberado pra vocês, gente, e eu tô apaixonada nesse arquinho. Então vamos lá aos detalhes, tá? Amei essa coleção aqui, já queria ter feito, porém fiz algumas alterações que eu achei necessária ao meu ponto, mas vou trazer um outro modelo, parecido na mesma coleção, mas uma forma diferente de trabalhar, tá? E acabamento também. Então vamos lá, esse aqui, eu não encapei o arquinho proposital, por quê? Porque se incapaz, muitas mamães colocam o arquinho, e as próprias crianças no cabelo ainda molhado, e eu achei que por higiene, deixar o arquinho aqui com o dentinho, ia facilitar. Por isso, trabalhei com duas fitas número 5, tá? Essa daqui que tá encapando é a número 5, o acabamento é a número 5. E aqui o laço é a número 9. Vou mostrar também nesse vídeo como que eu fiz pra tá adaptando esse acabamento aqui, ó. Fiz ele na Candy, vocês vão surtar. É, mas ele não tá escolar, por isso que eu não tô mostrando agora. Vou mostrar no próximo vídeo, tá? Que eu fizer com esse modelo aqui, parecido. Aguardem que vocês vão ver. Olha, fiz esse vermelho, tá? Fiz esse verde. O fato de trabalhar aqui com duas fitas, deu uma encorpada boa na fita aqui, ó. E ficou levinho, gente. Muito lindo mesmo esse modelinho aqui. Ele é baixo, é encantador, porque não é muito alto, não atrapalha na hora da criança sentar quem tá na parte de trás, né? E as crianças que gostam de arquinho, tá excelente, tá? Então, vamos lá. Ó, ah, deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro que eu fiz, eu fiz com uma medida menor ali, ó. Mas, se vocês quiserem também fazer, achar que esse laço ficou grande, eu vou passar a medida desse aqui agora pra vocês, tá? Junto com a medida do outro. Então, ó, pra fazer esse laço, nós vamos trabalhar com dois tamanhos de fita só. A número cinco e a número nove, tá? Essa daqui é a número nove pro laço, essa daqui é pra encapar, e essa daqui é pra acabamento, tá? Essa daqui, pra fazer o arco que eu vou trabalhar agora, nós vamos usar trinta e cinco centímetros. Duas vezes de trinta e cinco. Ó. Trinta e cinco centímetros da fita número nove. Vou deixá-la aqui de ladinho, pra não atrapalhar. Nesse modelinho aqui, eu usei vinte e nove centímetros, tá? Ele ficou menor. Deixa eu botar do lado de novo pra vocês verem. Ali, deu uma diferença boa, gente, ó. Tá? Parece até que ele é feito com a cinco. Se você for fazer pra uma criancinha menor, ou quiser colocar o lacinho menor, tá aqui essa opção. O restante vai ser tudo igual. Você só vai mudar pra vinte e nove centímetros, tá? Pra encapar o arco, eu vou trabalhar com a fita número cinco. Vamos precisar de um pedaço de trinta e um centímetros. E um pedaço de trinta e sete e meio centímetros. Pra fazer o acabamento, eu vou usar aqui, ó, dez centímetros de fita. Já é o suficiente. Aqui eu tô com um arquinho flexível, esse é o da Sandy. Vamos usar três tipos de cola. Pega mil, T6 mil e cola quente. Aqui, ó, eu peguei essas letrinhas, mas existe uma outra que é usada como pingente. Que você pode cortar aquela parte do pingente. Essa daqui é passador, tá? Ela é pra fazer pulseira. Também separei a linha Nylon, vinte e cinco milímetro. Aqui, ó, essa carinha aqui que as crianças adoram, que é de pulsinha. Já adaptei pra ficar legal. E bolinhas. Eu peguei essa daqui, ó. Deixa eu pegá-la aqui dentro. Aqui, ó. As letrinhas são essas, ó. Eu comprei um pacotinho, tô variando bem. As bolinhas são essas daqui. Número cinco, coloridinha. Tudo com material de pulseira. O bacana é que vai poder fazer pulseira também pra combinar. Vamos começar. Eu vou pegar a fita de trinta e um centímetro. E vou selar as pontas, tá? Agora eu vou pegar aqui, dobrar o meio. Então, eu vou marcar. Só fazer essa dobrinha mesmo. Pra achar o meio aqui da tiara. Tá vendo, ó, no olho, hein? Ficou retinho. Tá no meio. Aí eu vou colocar o bico de pato pra me dar apoio. Só pra segurar aqui, ó. Vou conferir se ela tá bem no meio. Ali, ó. Ok. Vou levantar essa parte. Vou pegar a cola quente pra poder colocar a primeira fita, tá? Agora eu vou encapando. Essa ponta vai ficar desse jeito mesmo. A medida que ficou aqui de fora, tá? Foi de dois centímetros e meio. Então, ó. Agora, vou continuar encapando. A tiara. Você vai sempre centralizando, tá? Peraí, ó. Sempre centralizando a fita. Na hora de encapar, ó. Pra não ficar torto. Ok. Prontinho. E ficou dessa forma aqui. Tá? Liria, por que que você faz desse jeito? Vou explicar. Eu poderia ter feito, igual eu fiz na primeira vez a tiara. Eu primeiro colei uma fita na outra. Pra depois eu colocar no arquinho. Mas eu não gostei do resultado, gente. Porque a fita ficou meio dobrando. Só não teve um encaixe tão perfeito como fazer por essas duas etapas, tá? Então, ó. Agora nós vamos adaptar a outra fita. Pra isso, tá? Deixa eu selar aqui a ponta. Ó. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colocar a fita centralizando. Ok. Agora aqui, nós vamos trabalhar com a pega mil, tá? Então, ó. Vou espalhar aqui bem. Eu gosto de passar bem nas beiradas. Pra poder ficar colada. Dá pra poder usar cola de silicone. Fita dupla face ou não trabalha. Então, eu não sei dizer pra vocês. Mas se vocês quiserem testar. E der certo. Vocês deixem aí o resultado no comentário. Esses dias até me perguntaram. E que você não acha melhor encapar? Gente, eu não tenho uma experiência muito legal, tá? Com a fita dupla face. Eu tentei trabalhar com ela com um tempo. Só que devido ao calor aqui no Rio. Não sei, sabe? É... Eu não sei se era aquela remessa também, tá? Mas depois eu tive reclamações de clientes. E rapidamente troquei. E acabou que eu nem tentei. Porque assim já dá certo. O time que tá ganhando é como diz aquele ditado, né? A gente não mexe. A gente tem que tá sempre aprendendo. Mas... Como não dá pra ficar riscando no resultado... Então, se vocês gostarem, se vocês gostarem, se tiver, pode deixar aqui no comentário. Porque a gente tá aqui pra aceitar dicas uma da outra. Então, ó... Agora eu pego aqui, cola quente... Pra fazer esse acabamento. Então, agora nós vamos pro acabamento, tá? Mas antes... Pera aí... Vou passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho aqui. Não muita coisa, tá? E vou dobrar. Ali, ó... Esse lado aqui já tá ok. Aí eu venho e dou uma selada só pra diminuir a fita aqui na ponta, tá? Agora aqui faço a mesma coisa, ó. Cola quente aqui e aqui. Vou dar mais uma selada. Agora vou... Aqui, ó. Selada. Falei bem antes de fazer. Gente, agora tem um detalhe, tá? Pra fazer o acabamento aqui, nessa parte de dentro, eu coloco cola só nesse vãozinho que sobrou, tá? Pra não ficar alta a fita. Porque essa fita aqui já é encorpada ali, ó. Vou dar a primeira volta. Aqui do lado de fora, eu não coloco cola quente. Volto nessa parte do vãozinho novamente. Coloco cola ali, ó. Tá? E, ó. Ok? Puxei bem. Eu vou cortar. E vou selar. Prontinho. Agora eu vou fazer o mesmo desse lado aqui, ó. Cola quente, só no vãozinho. Botar a fita. Vamos dar a primeira volta aqui. Ó, segurei. Passar cola quente aqui. E puxar. Agora a gente corta... Eu corto aqui, ó. Sobra um pedacinho, tá? E vou selar. Prontinho. Já tá encapada a tiara. Dessa forma aqui, gente. Ela fica bem encorpada. Dá pra fazer outros modelinhos. Vocês vão tá vendo eu fazendo aqui, tá? Trabalhada. Então, vamos lá agora. Aqui, ó. Ela fica tão encorpada que, ó. Ela não amassa com facilidade, tá? Então, acho que ela vai ficar bem bacana. Vamos chegar aqui na altura... De 13 centímetros. Vamos fazer isso aqui, ó. Com as duas fitas juntas, sem fazer absolutamente nada. Vou dobrar ao meio. Olha lá. Aliás, ao meio não. Deixar um dedo da parte que eu vou jogar pra cá. E vou fazer isso aqui. Joguei pra cá. Você não vai sair puxando com violência. Você vai ir encaixando o nó, tá? Até porque ele não vai ficar apertado. Nós não vamos paralisar o nó ali, ó. Nós vamos trabalhar com o restante da fita, tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Aí, você pode escolher a altura que você quer colocar. Vai ficar frouxo mesmo, tá? Não tem problema. O meu aqui, eu já terminei. Já achei o local. Deixa eu puxar só um pouquinho pra cima. Que eu quero que ele fique. Então, ó. Eu vou segurar aqui. Vou abrir. E vou passar cola quente aqui, ó. Ó. Prontinho. Não vai colar primeiro essa fita aqui. Ela vai ficar solta. Porque é na próxima etapa, tá? Agora, eu vou pegar essa ponta. Vou jogar pra cá. Ali, ó. Eu vou passar cola aqui. Eu jogo uma pro lado e outra para o outro. Tem regra de lado? Não. Faz o seu gosto. É igual a ponta. Se você quiser mais arredondada. Se você quiser reta. Ó. Se você quiser reta. Se você quiser mais arredondada. Olha lá. Ó. Tô arredondando. Viu? Aí, aqui. Ó. A parte que tá aqui. Ficou mais alta. Deixa eu dar uma selada. Pra não perder fita. Muito pouca. A parte que está do lado da tiara. Também tem que ficar mais alta. Aqui. Né? Então, vamos dar mais uma selada. Só pra não ter perda de fita. Ela se farei lá, tá? Agora, nós vamos pra próxima etapa. Que é o bordado, gente. Vamos bordar. Agora, colar. Então, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, ó. Peguei. Vamos lá. Vamos começar com as letras, tá? Essa daqui é a parte de cima. É a maior. Então, eu vou pegar a T6000. Eu vou passar um pouquinho. Espalhando. Ó. Aí, eu pego. Seja um tiquinho de nada de cola quente. Vou colar ela. Agora, vou pegar essa outra letra. B. Se você não tiver a ordem alfabética, não tem problema, gente. Vai espalhando letrinhas, tá? Pode ser naquela... Naquela outra... De fazer pulseirinha. Ó. Prontinho. 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 Agora, vou fazer o mesmo com o círculo. Passar... Pegando T6000. Um pouquinho da cola quente para dar apoio até a outra secar. Porque nós vamos movimentar. Porque nós vamos movimentar, né? Ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou pegar a carinha... Do emoji, ó. Passeio. Ok. Vou vir aqui do outro lado. Vou colocar ela aqui. Aí, eu peguei mais duas que eu achei ali, tá? Dessa bem pequititinha. Só para espalhar, para dar um toque, né? Isso aqui foi algo improvisado. Eu nem mostrei... Que eu ia usar, porque não estava naquele pote. Tá? Ó. Vou botar uma aqui na pontinha. Só para tornar... Algo alegre, gente. Porque estudar... Tem que trazer alegria, além da obrigação, né? Por isso que... Os laços... A caneta, o lápis... Essas coisas, assim. É para trazer alegria, né? Então, ó. E interesse. Prontinho. As partes grandes, eu já coloquei. Tá vendo? Esse trabalho aqui. Agora, nós vamos trabalhar com as outras. Então, ó. Eu vou pegar aqui a linha de nylon. Coloquei ela dentro da agulha. Dei uma volta só e o nó. Eu vou começar aqui. Essa fita só de cima, tá? Então, ó. O nozinho está escondido aqui embaixo. E ele vai ficar. Porque depois nós vamos colar... Essa fita uma na outra, tá? Então, eu vou pegar aqui... A primeira bolinha. Subir com a linha. Olha lá. Aí, eu já venho para cá... Para a próxima bolinha. Olha lá. Eu vou bordar, costurar, ali, ó. Dessa forma aqui, ó. Aí, aqui... Nós vamos colocar a outra bolinha. A parte da costura fica aqui, só. Ok. Não puxe muito para não enrugar, tá? Se você ver que você puxou... Você vem frouxo, mas não deixa também muito frouxo, tá? E deixa eu colocar essa verde aqui, ó. Para completar. Aqui, eu vou vir para cá, bem próximo desse nó. Tá vendo? E vou colocar... Mais uma aqui. Aqui, ó. Eu já vou pegar por dentro do nó. Vou jogar a agulha lá para o outro lado. Pera aí. Se você quiser, você pode dar um nozinho aqui. Mas eu já vou direto, ó. Ok. Deixa eu puxar a agulha do lado de cá. Ó, prontinho. Agora, deixa eu jogar aqui... A agulha por dentro. Para não aparecer. Mas já vou botar a primeira bolinha. Ali, ó. Então, me dá aqui um... Um azul... Não, verde. Ó. Verde. Azul. Agora, ó. Cor de abóbora. Amarelo. Vou botar uma outra verde aqui para quebrar. Que é a penúltima, né? E vou aqui para a pontinha. E vou colocar uma azulzinha aqui, ó. Prontinho. Então, vou virar. Aqui, ó. Vou dar uma sequência de três nós, tá? Um. Dois. Três. Três. Cortei o nylon. Agora, nós vamos colar uma na outra. Aquele pedacinho de nylon com nó, eu boto uma gotinha de cola quente, tá? E agora, eu venho aqui na beiradinha. Muito pouco, gente, ó. Muito pouca cola. E vou fazer isso aqui, ó. Vou arrumar uma sobre a outra. Nós já vamos fazer as pontas, tá? Então, esse lado já está pronto. Agora, nós vamos deixar isso aqui. Vou lá naquele nozinho. Vou sujar a pontinha ali, ó. Ó. Ok. Ok. E prontinho. Agora, eu pego aqui a tesoura. Vou tirar esse excesso aqui, ó. Vou dar uma selada. Ó. Vou virar. Vou fazer o mesmo nesse fado aqui, ó. Vou tirar esse excesso. Pra deixar certinho. Vou dar outra selada. Agora, eu vou dar uma limpada aqui, peraí. Então, ó. Prontinho. Aí, eu venho aqui. Vou colar a etiqueta. E temos mais uma tiara dessa daqui, tá? Prontinha. Prontinha. Amei, tá? Tô aqui dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. que vocês façam bastante, gente, que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? Que essa super dica, tá? E que esse ano de 2023, você profetize que vai ser um ano de bênção na sua vida, um ano de realizações. Mas pra que isso aconteça, tem que ser um ano de movimentação. Tem que ter um ano de fé e um ano de acreditar. Então, até a próxima dica. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí o que vocês acharam.